Mas nossa vontade é que no Masterda 20 de janeiro esteja na mão da galera o DVD. Rápido, hein? Rápido, é. Gravamos dia 11 de outubro, é rápido. Então assim, tivemos participações do Saulo Fernandes, tivemos um encontro inédito, né, do Léo do Parangolé com o Mácio do Pissirico, e eles cantam com a gente uma música que faz, que é muito gostoso, eu posso até cantar um pedacinho aqui. Vamos mandar ver, irmão, velho. Pedacinho? A música é do Fag, né? A brincadeira, a música. Aí. Vou levando a bandeira do meu samba pra revoltar minha risa A missão é fazer alegria, o povo fazia todo mundo feliz Canta, porque quem canta os males se espantam viva Porque da vida só resta lembrança E viver em harmonia só renova a esperança Por isso batemos no peito e do nosso jeito Caímos lá do contrabaixo com medo no centro O cabaco chorando, a pegada é forte Só dá pagode, só dá pagode Eu sou do pagode E a viola com medo no centro A tempona requer pro negão se sacode Só dá pagode, só dá pagode Aí lá no fim da música a gente brincou assim A gente brincou assim E pode pular, pode pular, pode pular, pode pular Pode pular, pode pular, pode pular E a bandeira vai tentar Só dá pagode, só dá pagode Só dá pagode Aí o Léo Favela é favela Eu sou favela É, foi por aí, né? Rapaz, que delícia Show de bola Aí temos a participação deles dois Temos a participação da esposa que dança uma música comigo no DVD Que inclusive é inédito Esposa de quem? Minha esposa? Como é o nome dela? Senhorita, senhora... Muito bem Esposa Carla Pérez Beijo, carninha! Você é sensacional! E tivemos um momento também muito incrível, cara Que eu escolhi Não pelo propósito Mas, assim, de fato ficou muito lindo Que vocês vão conferir depois Com a participação do Fat Family Que canta uma música gospel Incrível Deliciosa Saulinho, né? Saulinho, o Saulinho canta Pegando Fogo, né? A gente fez uma homenagem Botou num balanço bem gostoso Nossa, foi incrível Foi uma grande festa A chuva me deixou todo travado Porque ameaçou chover Você sabe o que é você Estar todo preparado E escurecer Você sabe o que Deus fez, cara? Deus fez Esses meninos São abençoados Esses meninos merecem um... Merecem um negocinho Aí, segurou a água toda lá em cima Depois que a gente falou Acabou! Acabou! Sentou a madeira pra baixo Mas era de doer Água de doer Esse é o Festival de Amix Aqui na Rádio Itaparica Programa Festival de Amix De segunda a sexta